Vamos dar para o encerrado. Encerrado o processo de votação em segundo turno, requeiro a Secretaria-Geral da Mesa, através do nosso secretário Gustavo Saboia, que abre o painel para dar conhecimento do resultado final. Votaram sim 61 senhoras e senhores senadores, não 10 senhoras e senhores senadores, 1 abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno, parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma devida regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão, em votação, as senhoras senadoras e os senhores senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retornará à Câmara dos Deputados.